Música 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 Amém. 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 Não é para que isso? Ei, as a minha vida em hoje, todos os Estados Unidos estão em torno a favor. Algumas são coisas que eu tenho aqui como você tem aqui, você tem PCP e PCC e eu sei que vocês estão fazendo o que você está fazendo? Não há todos? O que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá também, que eu sei até ouvidar. Então, até ouvidar. Nós vamos lá quando vamos lá não é o link? Aí eu não adoro da policia, então eu acho que é só pelo ar. Obrigado por assistir. E já ouço a mim, e eu não vou te achar Já, você já está indo para o chão, para eu te ouvir Bom dia, eu vou te ouvir para o chão, e eu não vou te ouvir Seja aqui, é o que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, 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 amém Ahmanei, oi, 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 oi Olha o que eu se lorna, oi, oi oi oi, oi, oi Na caô de quimota o armino De liete a tosse aqui Sim, sim, sim Porém, o nosso sonho Amém 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 Porém Amém 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 Amadeira, não estou me amando Onde vai nos que não tem Fora que deixou já 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 Thank you guys Fora que deixou já 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 Para deixou já Fora que deixou já Fora que deixou já Fora que deixou já Para 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 deixou para deixou já e para deixou já e para deixou já 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 e para deixou já para deixou já e e para deixou já 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 e aí para deixou já e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você me chamarou como a repuxa em meu ver E você pegou o barulho, tudo pode ficar aqui no meu ver Eu deve outro chão, tudo chão, 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 cor e neca, pornei, cor e na Da noite, por e outro, eu te chamar Amei, e eu sei que é outra Amém. 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 Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai repetir o nome de novo, mas não é o nome de a gente que vai fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 I want you to live, to live, to live, to live, I want you to live! Nossa senhora me te me! O que é o que é o que é o que é o que é? Tô mocha. Enquanto há a mí filha a sí. Tisha, da né, Sôndi chuvo, né, kí, Míta, no ené, Tô, 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 á, Viva sua vida. Não souva. Viva sua vida. Viva sua vida. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você não tem nada de dar, é o que é isso. Obrigado. E... Nós somos bandas, nós somos performantes, muito obrigado. Nós somos todos os performantes, porque nós não temos que ver, mas foi muito legal ver alguém representar a nossa música. Obrigado. E o que vocês estão fazendo, foi incrível. Claro que não esqueçam, mas você não tem que ver, Mas, nós temos que fazer isso. Mas, nós vamos fazer isso. Então, nós temos que fazer isso. Não tem problema. Não tem problema. Então, boa sorte na próxima! Obrigado! Muito obrigado! Então, quando você está fazendo isso, você está fazendo isso. Muito bom! Mas, se você está falando, você está fazendo isso aí. Muito bom! Muito obrigado. 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 Muito obrigado.